Bora rapaziada, hoje vamos fazer um videozão ganhando um item pânico aqui no Keydrop. Mano, é o seguinte, pra quem não sabe eu peguei uma faquinha que apareceu no último vídeo que foi uma Fauchon Rust Coast e eu queria pegar uma luvinha que combinasse com essa faca. Então mano, o objetivo desse vídeo é pegar uma luva pra gente usar junto com a nossa faca e fazer um kitzinho arroz e feijão. Bom, não poderia ser nada mais, nada menos do que no Keydrop.com Se vocês nunca acessaram esse site, é o primeiro link na descrição. vindo aqui depois de logar, vindo aqui no promotional code e usando o cupom JABUTI aqui ó, nesse modelão, vocês vão ganhar free points, bônus ou gold coins. Mano, isso mesmo, é isso mesmo. E lembrando, ah, Jabota, mas eu quero abrir uma caixa de graça. Como é que eu faço pra abrir uma caixa de graça, não tenho dinheiro? Simples, usa o cupom aqui, beleza? E vem aqui na área do free gold, velho. Exatamente esse botãozinho aqui, aqui vocês vão poder ganhar diversos gold aqui do site. Mano, lembrando que vocês ganham gold também ao depositar e ganham 5% de bônus do Mano Jabota. E completando aquelas tasks, vocês podem ganhar bastante skin aqui na gold diária, velho. Eu tenho ouro agora aqui, deixa eu ver. Tenho 25 mil ouros, velho. Mano, é o seguinte, é o seguinte, eu quero nem saber. Eu vou abrir a mais cara e eu não quero nem saber. Vamos ver então o que quem vai conseguir aqui de bom. Bora, vamos ver, mano. Lembrando que essa caixa abriu totalmente de graça, porque isso aqui é, entre aspas, um cashback. Que o Keydrop criou e a gente conseguiu uma P2000 para Elemental e 9,85 dólares. Então vale a pena, foi de graça, coisa linda, coisa fina, né pai? Bom, galera, então vamos fazer o seguinte, mano. Para quem não sabe, aqui no Keydrop temos o Back to School, mano. Que é essa coleção de caixa que lançou. E aqui, conforme a gente vai abrindo essas caixas, eu vou abrir, por exemplo, a Stark para a gente ver uma parinha. Estamos com 776 dólares, 6,76, impossível de não lembrar. Vou abrir 5 caixas dessa aqui, que vai me custar 100 dólares para abrir 5 caixas. Vamos ver então o que vai vir nessas 5 caixas. Olha lá como ela vem. Opa, ganhamos já uma moedinha, sou de bola e sucesso. Cara, a gente não conseguiu um profit, mas a gente conseguiu aqui bastante moedinha do evento. Além dos 96 dólares, que não está ruim, mano. A gente consegue recuperar esse dinheiro no Upgrader. Clicando aqui no evento, rapaziada, vocês podem ver, mano. Com essas moedinhas que eu ganhei, a gente pode estar abrindo essa raspadinha, que no caso ainda falta quase 500 moedinhas para a gente conseguir abrir a raspadinha. Ou participar do Basket Game, que para quem não sabe aqui, a gente praticamente grafita uma skin, né? E também tem o ranking, mano. Que quem colecionar e juntar mais moedas aqui do evento, né? Que vai acabar daqui 4 dias, entra nesse ranking e quem tiver, por exemplo, em primeiro lugar, vai ganhar uma Karambit Fade. Top, hein, tio? Top, top, top. Parabéns por esse Kaizou aqui, mano. Que está quase conseguindo. Na verdade, ele vai se manter aqui, com certeza, porque ele já está o dobro da frente de todo mundo. Então, top, legal. Vamos abrir agora aqui uma caixinha, velho. Uma caixinha de lei, mano. Vamos abrir, então, uma caixa aqui que equivale mais ou menos o valor de uma caixa do CS, que é essa aqui de 2,50 Prime, mano. Vamos lá abrir aqui e eu vou mostrar para vocês. Vou abrir 5 de uma vez, porque, pô, é de lei, tá ligado? Vamos abrir aqui. 2,50 para abrir. Vamos ver o que a gente ganha abrindo ela, mano. Tomara que a gente consiga um lucro agora. Tá, a gente está com 9,99. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para o upgrade. Vamos meter 9,99 aqui na marcha, fi. Bora aqui, então. Botar aqui nossos itenzinhos. Isso aqui dá mais ou menos... É, na verdade, pera. Vou botar aqui e tirar esse. Será? Ai, meu Deus do céu. Na verdade, eu vou botar só esse item mesmo. Só minha P2000, que equivale àquela jogada que a gente deu. Mano, vamos pegar aqui um item. Vamos pegar a Cine 4-1S Bright, a Bright Water, mano. Essa aqui é top, velho. E é o dia, hein, mano. Vamos lá, então. Vamos abrir aqui o upgradezão. Vamos ver se com 41% a gente ganha. E ganhamos, mano. Sucesso, velho. Boa. Aí, viu? Se fosse no sistema da Valve, a gente já tinha perdido aquele dinheiro e não ia poder nunca mais conseguir ganhar esse dinheiro. Enfim, vamos fazer então outro upgrade aqui. Vamos fazer um upgrade com uma luva, mano. Poucas ideias. Mano, Sport Gloves Nocts. Poucas ideias, mano. 2,01%. Na verdade, vezes, né? Ai, 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 ai. Ai, perdemos. Ai, eu lasquei, né, velho? Calma, 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 calma. Vamos recuperar? Vamos recuperar? Mano, vocês confiam num upgrade louco? 16% de chance, velho. É poucas ideias. É poucas ideias, mano. Parou, moleque. Aí, mano. Cê é louco. Esquece, mano. Já conseguimos aqui o nosso Profit, velho. E, mano... Ah, não. Não vou meter esse carabit, não. Calma, calma. Calma, mano. Já bota. Vamos guardar então essa aqui a 47 Fuel Injector, que ela já tá muito top. E agora vamos continuar, porque a gente começou esse vídeo com 6, 7,6 dólares. A gente tá com 564 e um item de 200. Então já tá no lucro. Se eu quisesse, eu já pararia agora o vídeo. Mas eu não vou fazer isso, porque a gente tá pelo entretenimento. E eu também quero uma luvinha. E eu vou escolher com sabedoria. Então vamos continuar abrindo as caixas. Vamos abrir, mano, essa caixa nova, velho. Essa caixa nova do evento aqui do Kidrop, mano. A Teacher, velho. Ela é uma caixa mais cara. Mas vale a pena. Olha só os itens que a gente pode ganhar nela, velho. Tem várias facas top, mano. Então vamos fazer o seguinte. Vamos abrir 5 de uma vez. Poucas ideias. Já meter aqui. A gente tem 564. Vai ser 200 dólares 5. Então vamos lá. 1, 2, 3. E foi, mano. Foi. Mouse na tela. Aqui, o mousezinho sem fio. Mó da hora. Tá, 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 tá. Eu tenho a seguinte situação. Se a gente conseguiu ganhar aquele upgrade, cara. A gente vai meter outro upgrade, mano. Poucas ideias, velho. Vamos lá pegar os nossos 5 itens. Ele dá 1, 5, 7. Vamos pegar um item de 300 dólares agora, velho. Eu vou botar pra roll under, né? Pra cima. E vamos embora. Que agora é a hora. É o momento, mano. Tô com muita fé, velho. Vamos ver. Deu tudo certo, mano. Nossa, ainda bem que eu troquei, velho. Ainda bem que eu troquei o lado. Mano, sucesso, velho. Só esses dois itens a gente já tem 515 dólares. Mano, é isso, velho. Lucro, lucro, lucro. Temos 364 dolinhos aqui em jogo. Show de bola. Sucesso, mano. Vamos fazer o seguinte então, rapaziada. Agora que a gente já tá com tudo isso, velho. O que que a gente vai fazer, mano? O que que a gente vai fazer? Vamos usar com sabedoria esses 364 dólares, velho. Hoje a gente conseguiu rápido, mano. Eu tô muito feliz, velho. Todo mundo sabe. A gente faz aqui os vídeos há bastante tempo. Vocês sabem, mano, que mano, já bota. Às vezes não dá sorte aqui no site. Mas hoje estamos finalmente com muita sorte. Então sucesso, boa demais. Então eu vou abrir agora, rapaziada, algumas caixas da Limited Edition. E eu vou abrir a caixa Tower, mano. Que ela é uma caixa legal, mano. Vou mostrar pra vocês agora. Ela é uma caixa legal porque ela é uma caixa que tem poucos itens. Mas ao mesmo tempo que ela tem poucos itens, ela tem uma grade legal de itens. Que vocês podem ver. Luva, faca, enfim, mano. É basicamente luva e faca e alguns outros itens aqui, né, velho? Então isso que é legal dessa caixa. Isso que eu gosto dela. Então vamos abrir aqui, ó. Cinquinho de uma vez. Pra gastar 100 dolinho aqui, mano. E vamos ver se esse 100 dolinho vai se recuperar. Se a gente vai conseguir pelo menos uma faca ou uma luva. Vamos lá. Ai, ai, ai. Atenção, hein? Conseguimos duas facas, mano. Top, velho. Caraca. 45 dólares de profit, mano. Top. Olha só a falchãozinha igualzinha nossa, velho. É isso, mano. É isso. Mano, vou fazer o seguinte. Agora que a gente ainda tem esse balance e ainda tem essas skins. Vamos pegar essas três skins que a gente ganhou. Vamos lá no upgrade, mano. Vamos lá no upgrade rapidinho. Vamos ver então, mano. Botar essas três skins que a gente ganhou e vamos fazer um upgradezinho arroz, feijão, velho. Vamos procurar aqui uma luvinha de uma faixa de 100 dólares. Olha, essa aqui é bonita, velho. Broken Fang Glows, mano. Essa aqui é bonita, hein, mano. Vamos lá. 14% de chance. Se a gente ganhar, beleza. Se não, a gente vai tentar pegar uma luvinha depois com o Skin Changer do Key Drop. Então, vamos lá então. Mentira. Nossa, eu achei que ia, velho. Caraca, não. Mas tá tudo bem, velho. A gente acabou esse vídeo com 264 dólares na nossa conta e conseguimos ainda 643 dólares nesses quatro itens, velho. Então, não preciso nem falar nada, né, velho. A gente saiu com um lucro total. Agora, o seguinte, aqui na aba do Skin Changer, rapaziada, a gente vai tá escolhendo aqui um item pra gente tá tirando, né. A gente vai fazer o Skin Changer aqui. Talvez eu venda esses itens aqui e troque por um outro. Eu vou ver certinho, mas eu quero sair com uma luva legal. E a luva vai ser essa agora. É, rapaziada. Olha só. Inventário. Item novo. E essa é a luvinha que a gente escolheu pra ser a luvinha do nosso combo, velho. Isso mesmo. Temos aqui a luvinha, luvas presa quebrada, sapo amarelo. E essa aqui, ela tá numa condição engraçada, velho. Bom, tá passando uma foto dela na condição Factory New. Mas, como nossa faca atual, que inclusive vai ser o futuro sorteio que eu vou fazer pra vocês. Nossa faca atual, ela é uma Rush Coast. E ela é de tabela veterana de guerra. Eu resolvi pegar também uma luva veterana de guerra. Bom, rapaziada. Esse, então, é o resultado, velho. Essas aqui são as duas skins em combinação, velho. A Rush Coast e essa luvinha maravilhosa da Operação Passada. Isso mesmo. E olha só como essa luvinha combina até com o inventário atual que a gente tá, né, rapaziada. E, bom, pessoal. Esse vídeo aqui prova pra vocês que não precisa gastar tanto dinheiro pra ter skins legais no CSGO, né. Simples combozinho de uma faquinha e uma luvinha já deixa muito legal mesmo. E, bom, pessoal. Esse foi o vídeozão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa aquele like, beleza? Não se esqueça de passar nos dois videozinhos que tá aparecendo aqui no final na tela pra vocês. E se inscrever no canal, demorou? Tamo junto, rapaziada. É nóis e falou. Tchau! 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 Tchau!